E aí família que acompanha esse canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à quarta fase das manifestações aqui em Moçambique. Olha, como podem ver, o presidente, o candidato, foi eleito pelo povo, escolhido pelo povo, onde anunciou a quarta fase das manifestações. São três dias que não há circulação de carros a partir das oito horas em Moçambique. Podem ver que não há circulação de carros, os carros simplesmente estão parados na estrada, de pessoas ali jogando futebol. E é isso. Acompanha a família. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever para acompanhar essas notícias sobre Moçambique, sobre a manifestação aqui em Moçambique. É isso. Olha, tem um tchopela ali no meio da estrada. Olha, tudo parado, tudo parado. Tem até fogão, olha isso. Fogão para churrasco. Olha, no meio da estrada. Creio que foram buscar carvão para churrasco. Olha, o grupo de fora, Salve Moçambique, a bandeira de Moçambique. Outro tchopela com outra mensagem. Então, acompanha. Vamos ver como é que será. Mais em diante, mais em frente. É isso, família. É isso. Moçambique está sendo parado. Como podem ver, família. Estou praticamente no meio da estrada. Não passa nenhum carro. Lá, se for a ver, lá atrás tem uma barricada de carros, de chupelas. Não passa. E fiz questão de comprar o suco natural de farinha, maio, que é feito na base de nido. E fermento, deixava fermentar alguns dias. E depois tiram, põe nas ladeiras. É uma ótima companhia. Durante a manifestação, maio vai ajudar muitos moçambicanos. Porque, claro, isso mata a fome. Maio, uma vez que você toma maio, é um dia garantido, sem fome. Então, vamos a isso. Deixa aquele like, se inscreva. Olha, hoje vou tomar maio, no meio da estrada. Podemos ou não podemos? Podemos. Olha, vejam isso. No meio da estrada. Não tem como passar. Não tem como. Paralisação de todos os carros. Olha isso. No meio da estrada, família. Olha a mensagem. Vão lendo aí. Eles são demônios. Fora. É isso. O povo está revoltado. Querem a verdadeira... Querem a verdadeira verdade das eleições aqui em Moçambique. Certo, família. Enquanto isso, continuamos a tomar o nosso maio, o nosso suco natural. E vão haver aí televisões que vão dizer que Moçambique está tudo normal. Não está tudo normal, nada. É uma mentira. Vou virar. Olha para isso. Olha para lá. É a estrada N1, a avenida de Moçambique, que une Moçambique de Zumba ao Índico, de Rufuma ao Maputo. Essa estrada aqui que leva para todos os estados ou para todas as províncias daqui de Moçambique. Daqui todo o país. Essa estrada aqui une Moçambique de ponta a ponta, mas só. Nenhum carro... Nenhum carro está circular. Nenhum carro está circular. Isso num dia e meio da semana, numa quarta-feira, que tudo deverá funcionar direito. Olha. Olha a baleira de Moçambique. No meio da estrada. Os sacos formando uma barricada para impedir a passagem dos chapas. Moçambique. Não queremos. Não perdemos moral. Temos que continuar. É a mensagem. Um país de todos. Viva. Vem, vem, sai. Tudo para todos. Ou não há nada para ninguém. Um país para todos ou nada para ninguém. Essa luta. Essa luta não é só do povo. Vem, sai. O povo está cansado. Ninguém passa, meus amigos. A ponte lá. Mas aqui também tem uma barricada. Estabelecimentos. Fechados. Não há nada para ninguém. Não há nada. Um país para ninguém. Não há nada. Eu vou deixar isso Vou pegar isso Eu vou pegar um aqui Não vou pegar Eu vou pegar isso Isso é muito bom Tudo bem Tudo bem É muito bom Isso é muito bom Eu não sei Eu não sei Obrigado. A brincar numa matemática no meio da estrada com bolinha, olha isso, brincando na estrada, no meio da estrada. A tomar banho no meio da estrada, banho no meio da estrada, as pessoas assistindo. Os caras tomando uma, em cima da ponta aproveitar as sombras. Tudo está parado. O que é caro? Banca no meio da estrada. Tem uma mensagem ali. Banca no meio da estrada, olha a comida, servindo comida. Hora de churrasco. Hora de churrasco. Olha, estavam fervendo no meio da estrada. O que é caro? O que é caro? O que é caro? O que é caro? Comendo no meio da estrada. Cássio jogando bola. O que é caro? O que é caro? O que é caro? Comendo também. Sem caro, essa rua de zona verde vai pra zona verde. Sem carro aqui no Benfica. Sem circulação nenhuma do carro. Está tudo parado. Aqui também fecharam. Hoje, para se locomover, é a pé. Estou dormindo. Ele está a controlar. A campo. Estou ligado. Olha aqui. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá por cima. Vamos lá.